E um mega laboratório de cocaína foi descoberto na região de fronteira do Brasil com a Bolívia. Força Especial de Luta contra o Narcotráfico apontou que o local produzia até 150 quilos de droga por dia. É muita droga, meu irmão! É! Roda pra gente o Gileal com as informações. Muito bom dia. Bom, a Autoridade de Segurança da Bolívia identificaram dois laboratórios de produção de cocaína na região entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O monitoramento para identificar esses locais foi feito após várias investigações desde quarta-feira passada, no dia 4. A Força Especial de Luta contra o Narcotráfico acompanhou essa situação. O laboratório maior, que ocupa uma área de 5 hectares, onde havia 17 casas, ficava em meio à mata fechada no Parque Noel Kenfe. O acesso era possível apenas por uma embarcação, com 40 minutos de viagem, ou até mesmo via aéreo. No sábado, dia 7, no último sábado, o governo boliviano divulgou mais detalhes sobre esse trabalho de investigativo. O ministro de governo, Eduardo Del Castilho, ainda viajou até o local para a luta contra o narcotráfico. Essa divisão especializada da polícia naquele país para atuar contra o tráfico de drogas. De Corumbá, os laboratórios eram avaliados em mais de 500 mil dólares e ficam a mais de 600 quilômetros por meio terrestre. No sistema estruturado para essa produção de entorpecentes, inclusive, havia geradores de energia instalados em meio ao mato e casas com estrutura para abrigar até 36 pessoas, postos de guardas montados ao longo do acesso para inibir essas fiscalizações, apesar do difícil acesso. Durante a fiscalização, para desmontar o laboratório, 95 quilos de cloridrato de cocaína foram apreendidos. O laboratório podia produzir, em média, de 100 a 150 quilos de droga diariamente. Mais um esquema aí descoberto pelas forças policiais, onde há possibilidade de inibir essa quantidade de entorpecentes que podem, inclusive, entrar aqui no nosso estado. Lembrando que essas informações foram levantadas pelo nosso repórter do grupo RCN, o Rodolfo César, lá da região de Corumbá. É com vocês! Obrigado por assistir!